Beleza, cambada! Continuando a série lá do debate sobre o pior vídeo ou a pior história que eu já vi sobre Linux até hoje, tá? Tá, a próxima parte que eu quero debater é sobre bugs no Linux, que ele disse o seguinte no vídeo dele, que existe muita reclamação de que os bugs no Linux não são corrigidos. Os programas são totalmente reescritos e os bugs ficam lá pra trás. Eu não entendi essa parte de os bugs ficam pra trás. Eu vou debater, mas deixa eu continuar aqui. Não diz ele que isso acontece até no PFSense, que ele fez toda a configuração do servidor PFSense, atualizou e perdeu tudo. Na época do Unix, como se Unix não existisse mais, ou Unix, esses sistemas operacionais em Unix, quando se tinha os bugs reports, as pessoas pegavam aquilo e corrigiam. E no Linux isso não acontece. As pessoas esperam os programas serem totalmente reescritos. Tá bom. Então eu vou debater com vocês. E aí, como se fossem todos os dias, a maioria dos dias, a maioria das pessoas que estão criando Linux. 8 de 10 financeiros trades são criando Linux. 9 de 10 de 10 de 1 super computadores são criando Linux. Google, Twitter, Facebook e Amazon são criando Linux. Então, como se desenvolvemos para o que se desenvolvemos isso? Além de outros sistemas de operacionais, como Windows ou iOS, Linux é construído colaboradoramente, across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace? Just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code, it's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. Vocês repararam nesse vídeo agora? Mais de 8,000 desenvolvedores de 800 empresas já contribuíram para o kernel. Agora, repara isso aqui do meu blog, que foi uma notícia que teve na Linux Foundation, né? E eu resolvi publicar essa informação aqui, de como você faz para participar de projetos open source, na seção 1. E lá está descrito o seguinte, que desde 2005, porque esse vídeo que eu mostrei já é de um ou dois anos atrás, então, assim, eles atualizam essas informações. Que desde 2005, mais de 13.500 desenvolvedores de mais de 1.300 empresas diferentes já contribuíram para o kernel. E esse é um único projeto. Então fica meio estranho dizer, assim, que os bugs no Linux não são corrigidos. Pô, assim, mais de 1.300 empresas envolvidas estão trabalhando nele. Tanto que, assim, se você for no site da Linux Foundation mesmo, aqui tem na parte de membros. E, galera, se vocês forem ficar descendo isso aqui, você pega o mouse e faz o scroll down, chega a cansar o dedo de tanta empresa estar envolvida no desenvolvimento dele. Então fica difícil afirmar que os bugs no Linux não são corrigidos. E, ó, eu falo por experiência própria. Na verdade, eu odeio esse negócio de experiência própria. Mas isso aí, qualquer um pode comentar aqui. Quem já trabalhou em empresas com Linux sabe disso aqui. Os bugs no Linux são corrigidos muito mais rápido do que qualquer outro sistema operacional. Não é puxando o saco de Linux. Isso acontece mesmo. Tá, aí tem até a pergunta, ó. Antes disso, continuando, repara essas informações aqui no próprio site da Linux Foundation. Que é descrito mesmo. É que Linux é um sistema operacional mais utilizado, tipo, em 95% dos top 1 milhão de domínios. Mais de 80% de novos smartphones são vendidos utilizando o Linux. O Android. Isso é, a carne é o Linux. Aliás, eu ainda vou debater. Eu já tenho um vídeo sobre Android aqui e eu vou debater de novo, tá? Que muita gente fica especulando sobre o Android aí. Na lista dos top 500 supercomputadores, 99% dos supercomputadores rodam Linux. As bolsas de valores, por exemplo, da New York Stock Exchange, Nasdaq, The London Exchange e Tokyo Stock Exchange usam Linux. Mais de 75% da nuvem utiliza Linux. E Linux é utilizado nos maiores e-commerces do mundo, como Amazon, eBay, PayPal, Walmart e outros. Eu já trabalhei em três e-commerce, na verdade quatro, e os quatro utilizam Linux. Isso eu posso garantir pra você. Um deles eu lembro que utiliza FreeBSD. Uma parte deles utiliza FreeBSD. A maior parte deles utiliza... Aquilo lá, na verdade, é um ambiente muito misto. Então nós tínhamos Linux, AIX, HPUX, FreeBSD e Solaris. Então tá. Aí entra a minha pergunta. Se Linux não é corrigido, os bugs do Linux não são corrigidos, Pra que tudo isso de empresa ia utilizar Linux? Aí você para pra pensar. Pô, 75% da nuvem utiliza Linux. Você vai comprometer 75% da nuvem do mundo, da computação em nuvem, com o sistema operacional que os bugs não são corrigidos. Tipo, as bolsas de valores. 99% dos supercomputadores utilizam Linux, um sistema operacional bugado. Inteligente esse aí, esperto, né? Tipo, qual que é o sentido lógico disso? Ah, na época do Unix tinha os bugs reports. Eles corrigiam no Linux se isso não acontece. Galera, vou fazer uma coisa aqui. Pedir um favor pra todo mundo. Se inscreva no mailing list de qualquer programa open source. Não sei. Do próprio Linux mesmo. Aqui é difícil. Existem várias listas de mailing list do Linux. Vocês vão ver os bugs reports acontecendo lá. E a velocidade com que os bugs são corrigidos. Sabe o que me intriga mesmo? É que teve uma parte aqui que eu até anotei. Ele faz uma crítica falando assim. Ah, é... Ele criticando o usuário de Linux. Ah, eu não gosto desse negócio de Windows Update. Meu negócio é Slakeware. 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 A pronúncia é Slackware, caramba. Tipo, não inventa a pronúncia. Ah, Slakeware apt-get update. Ah, meu negócio é Ubuntu apt-get upgrade. Quer dizer, o cara conhece o comando apt, conhece a questão de update, upgrade, e vem falar que bugs não são corrigidos. É tipo assim, pra que serve a pre-brage mesmo? É atualização. Pra que servem atualizações? Um dos fatores é exatamente correções de bugs, né? Vamos colaborar aí. Então, é o seguinte, galera. Ó, dando um exemplo, então. Eu lembro que houve um bug no Linux. Na verdade, foi no X. Que o X, inclusive, é outro ponto que eu vou debater. Houve um bug no X, que era mais ou menos assim. Você travava a sua tela, aí você dava ctrl e ponto, você desbloqueava a sua tela. Sem precisar de login e sem senha. Eu fui tentar fazer, né? Pô, acabaram de publicar a notícia, eu fui tentar fazer e já não funcionava mais. Por quê? Eu tive uma atualização, acho que 15 minutos antes de publicar essa notícia. E eu fiquei pensando, caramba, tipo, galera, isso é muito comum acontecer em Linux. Você vê uma notícia assim, ah, tem um tal bug no Linux. O que acontece? Já foi corrigido. Quando publicam notícia, é porque já foi corrigido. Tipo, é muito rápido as atualizações acontecerem no Linux, né? Tipo, descobre um bug e já corrige. Quando publica alguma coisa, fala assim, ó, encontramos o bug e tá aqui a correção. É muito rápido. Deixa eu dar um outro exemplo. O Shellshock mesmo comprometeu. Se bem que, tipo, eu já utilizava esses SH, mas... Até publiquei no vídeo sobre os SH em que, assim, quem tava utilizando não teve problema com isso. E nem com o phish. Tava usando o phish, não aconteceu isso. Quem utilizava o bash, acontecia. Só que quando publicaram essa notícia, já tava o patch lá pra várias distribuições diferentes. Aí entra aquela outra, ó. Teve um bug no Windows que o Google ameaçou publicar. Deu 10 dias para a Microsoft corrigir. A Microsoft ficou até atacada com o Google. Ela chegou a filmar, mas, pô, no último você deu 90 dias pra gente. Esse você só vai dar 10. Entendeu? Então tá. Agora vem pra outra parte aqui. Que isso acontece no PFCense. Galera, tem alguém que usa PFCense? Que pode comentar. Quem estiver assistindo pode comentar? Que, galera, olha. Eu acho difícil isso acontecer no PFCense. Se aconteceu, é muita coisa de novato. Porque, assim, você não atualiza o seu servidor diretamente. Você atualiza o ambiente de teste. Dando certo, você atualiza o seu servidor. Ah, mas não tem um lá pra eu poder fazer um teste. Então não atualiza, caramba. Fecha as portas do firewall de acesso externo, que não se deve. E, meu, tenta trabalhar do jeito mais seguro possível. Mas, ó, honestamente eu acho um pouco difícil acontecer com o PFCense, viu, galera? Eu acho um dos sistemas mais parrudos pra esse tipo de serviço. Existe o IPFire. Mas ele é tão bom quanto. Mas é que o suporte dele, você contratar suporte do PFCense, eu acho melhor do que o IPFire. O IPFire é uma versão parecida. A diferença entre o PFCense é um FreeBSD e o IPFire é uma versão de Linux, que é desenvolvido na Alemanha. Foi um dos primeiros projetos open source que eu já participei. Tá, agora na questão de programas reescritos, que ele escreve aqui. Esse é o seguinte, né? Bom, relendo. Os programas são totalmente reescritos e os bugs ficam lá pra trás. Assim, galera, ficar pra trás é que são removidos. Então, tá certo, os bugs são removidos mesmo. Mas o que eu entendi é que eles disseram que os programas são reescritos e os programas ficam lá pra trás. Eu entendi mais ou menos assim. Eles reescrevem o programa do zero e reescrevem também os bugs. Tipo, só tem duas opções. Ou você é muito bom ou você é muito ruim pra você reescrever um programa totalmente do zero e reescrever o bug também. Os bugs, né? Tipo, que lógico isso. Ou, na verdade, você é um script kid. Você copiou e colou. Você não reescreveu programa nenhum. Aliás, a atualização do Windows, questão de copiar e colar, isso é uma atualização recente. Deve ter uns três anos que ocorreram isso. O bug tava lá, uns 20, 25 anos lá no sistema operacional. Mas, galera, programas reescritos do zero são totalmente reescritos. Isso acontece em qualquer sistema operacional. Isso aconteceu com o MacOS, isso acontece com o Windows. Não é só do Linux que isso acontece, não. Os programas são reescritos. Sem programas são reescritos, sim. O Firewall do Linux foi um reescrito totalmente do zero. Mas tem-se um motivo do porquê. Isso é uma análise de desenvolvimento. O MacOS que vocês conhecem hoje não é o MacOS. O MacOS morreu. Na verdade, o que aconteceu? Era mais viável reescrever o sistema operacional todo do zero do que corrigir os bugs dele. Que foi o que aconteceu com o MacOS. Só que o tempo era muito curto. Já tinham definido. Tá, vão reescrever o sistema operacional do zero ao invés de corrigir os bugs. Como o tempo era muito curto, faltava seis meses para a Apple farir, eles compraram o sistema operacional da empresa NextInc, que era a empresa fundada pelo Steve Jobs. E foi onde reimplementar, tipo, pegaram o NextOS, o Next Step, e só trocaram. A interface gráfica que você está vendo é do MacOS e o sistema de arquivos dele também. Mas o sistema operacional que está rodando lá atrás é o Next. Não o MacOS. O MacOS literalmente morreu. Isso aconteceu com a internet. Todas as coisas foram sendo trocadas. Isso acontece com o hardware. Acontece com um monte de coisas. Tipo, não é uma coisa exclusiva do Linux. Os programas são todos reescritos. Mas, meu, como vemos, reescrever o programa totalmente do zero. Isso que reescrever o bugs é bom pra caramba, hein? Então, galera, eu quero finalizar aqui o seguinte. Eu não estou falando que Linux não tem bugs. Lógico que tem. Até o Abril de Simões, naquele Unix Lowdown, ele até falou uma coisa que é verdade. Você baixa o kernel hoje, você vai configurar ele. Tem programas que estão inscritos na experimentais. Fica por sua conta em risco usar. Eles ainda não estão bons. Tem umas que eles não aconselham a usar ainda. E tem um monte de coisa, galera. Bugs, a gente recebe atualizações. Aquilo é correção de bugs. Melhoria na estabilidade, no desempenho. Envolve um monte de coisa. Mas tá, Linux, gente, não é que ele não tem bugs. Mas afirmar que os bugs no Linux não são corrigidos tem que ser um idiota pra falar isso. Beleza? Então eu fico aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e falou. Até o próximo vídeo. Se não for Distributed Genius, nós não tínhamos Linux. E Linux powers o internet, Google, Facebook, o Android de telefone. Linux é um bloco de construção da informação age, e a colaboração é a colaboração da colaboração da Linux. Então nós, na Linux Foundation, começamos a pensar. O que se nós tomamos a colaboração da colaboração do coração de Linux e ajudamos outras pessoas adaptadas para solver o maior problema do mundo? O que se você pudesse harnessar o poder de Distributed Genius para o seu projeto? A Linux Foundation desenvolveu princípios, práticas e serviços para apoiar a colaboração. Devo desenvolvimento, de infraestrutura, de espalda de novo ideias ao mundo.